Beleza amigos, então vamos colocar agora o bocal de saída dessa calha. Então eu sei que a queda estava vindo para cá, muita tensão na hora de montar para não inverter o lado. Você pode achar que isso não acontece, mas já aconteceu. Então eu tenho certeza que é para o lado de cá. Aqui está 15, lá está 12. Então aqui está mais fundo. Eu achei o lugar do bocal de saída lá na obra. Essa calha vai passar para fora 30 centímetros. Então o cliente quer o cano lá de fora. Então eu vou colocar aqui, 30 centímetros. Eu vou calcular aqui na trena, 30, vou jogar aqui 30. Beleza? Então a gente vai lá, arrisca, não tem dúvida, não dá erro, porque é o problema, se bater em cima da parede, aí perdeu tudo. Então 30 centímetros. Beleza? Aí eu venho aqui com o bocal, dou uma folguinha nele aqui, claro, não quero colar demais não, nem longe, porque senão o cano fica afastado, fica ruim. Um centímetro, meio centímetro. Então boto bem no centro aqui, do vinco, e venho aqui e risco por dentro. Risquei. Outra coisa aí, eu vou, dentro da nossa parte de orientação técnica para quem comprar nossa máquina, a gente vai te ensinando a fazer um bocal desse aqui. Perfeito. Manual, você faz mesmo com alicate e tesoura. Eu vou te passar as medidas dele, você quer de 100 milímetros. Ela tem 100 milímetros com desconto para encaixar dentro do cano. Ela não vai encaixar no bocal, vai ficar um pouco frouxo. Se você quiser botar direto no joelho, você tem que botar o cano aqui, colar ele e botar no joelho, se você quiser fazer assim. Mas ela vai encaixar dentro do cano. Beleza? Vamos lá. Você vai cortar dentro do risco, mais ou menos meio centímetro. Beleza? Tira esse tampinho fora. Já, pega fora para cortar. Aí você vai vir e faz isso aqui. Você vai levantar a borda dele. Essa é a forma como nós sugeremos e como eu faço aqui. Fiz milhares de serviços. Então, ela vai ficar muito boa. Praticamente, até sem cola funciona. Cola é para garantir que não vai dar vazamento. Você fez isso aqui. Você vai abrir a bola dela. Eu vou te dizer que daqui a pouco você vai entender porquê. Você vai testar. Eu fiz essa borda aqui. Mais ou menos seis milímetros. Você vai fazendo aqui. Vai abrir mais. Beleza. Beleza. Então, você vai testando aqui. Ainda tem uma folguinha. Então, dá para aumentar mais o bocal um pouquinho. Você vê aqui. Beleza. 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 Aí tem outra forma de colocar Que nenhuma está errada Todos estão certos Você vem e encaixa por dentro O bocal, aí você vai e ribita Os caras picotam também a beiradinha E ribita, também está certo Beleza Eu não uso essa forma, nunca fiz Mas eu aconselho fazer essa aqui Como é a forma que a gente fez Eu já testei em milhares de serviços Com toda certeza Aí você vai vir aqui agora Passa uma colinha só para garantir Cola PU Vem aqui Essa quantidade é boa Você vem com a peça aqui Encaixou E o link está aqui Um ribisque Um ribisque Você vem aí Ideal se eu usar uma broca de 4 milímetros Beleza? Não muito grossa Essa broca minha é até um pouco mais grossa 4 milímetros Fica ideal Pela A grossura da borda Aí você vai usar também o ribisque 4 milímetros 3 ribisque Beleza Já dá certinho Você vem por dentro aqui Dá mais uma caprichada na cola Para garantir Da forma como nós fizemos aqui Praticamente nem precisa Aqui é direitinho Mas calha você não pode facilitar Pode acontecer de Sei lá Ficar algum vazamentinho Isso é ruim Então não borra muito não Para não ficar feio E o acabamento ficar bonito Agora eu vou te mostrar Ela por dentro Como que ela ficou É isso aí Olha perfeita Coisa mais bonita Aqui a água vem Ela vai passar direto Ela já tem uma borda Que desce direto Para dentro do canal Já vai cair dentro do cano Entendeu? Então essa é uma forma Que eu acho que fica muito boa Aí você vem aqui Tomar uma dose de cola Libite Só para garantir mesmo Não dá chance para o azar Pois é amigos Então se você gostou Do nosso vídeo Que isso aqui é uma videoaula Que nós fizemos Te mostrando Como é que a nossa ferramenta Vai funcionar Então o objetivo desse vídeo É demonstrar A eficiência Da nossa ferramenta A Fiel F37 Você pode fazer uma dobra De um centímetro Até trinta e sete centímetros Nesse caso Nós chegamos a fazer Uma dobra de trinta Aqui nessa calha E aí vem Fizemos todo o desenvolvimento Então você Adquirindo nossa máquina Quando você fizer o pedido Você vai receber Essa orientação técnica Com relação também A montagem da calha Lá no local Que é outra coisa Bem complicada Que precisa ter Muita experiência Para poder fazer E ficar certo E eu quero mandar Um abraço também Ao nosso amigo João Neto Que comentou No vídeo anterior Da calha de Beral Com relação Ao desnível Da calha Então Esse vídeo Nós fizemos também Lembrando Desse comentário seu Que ajudou muito Foi muito bom Então essa é a forma Como nós fazemos O desnível da calha Aqui Eu vou fazer O outro vídeo Da calha de Beral Mostrando o desnível E aí você vai ver também Se é assim que você faz Na sua região Então Se você quiser Deixar o comentário Também eu agradeço muito Vai fortalecer muito O nosso canal E a gente vai poder postar Mais vídeos Ajudando Tentando te ajudar Você que tem dúvidas Nem tanto Para quem é profissional Mas para você Que está iniciando Na profissão E que tem alguma dúvida Que é uma forma Diferente de fazer Beleza Então eu quero desejar Um forte abraço A você E aí se você tiver Interessado De adquirir a nossa máquina Siga no Instagram Ou entra pelo site Beleza Que a gente vai direto No WhatsApp Que eu converso com você O mais rápido possível Beleza Obrigado Um abraço a todos